O Vinícius, o passa mais à frente, buscando o Mirandinha, já faz o drible, outra vez, traz para o meio, para invadir a grande área, a tabelinha, ajeitou por ali, engatilhou a batida, bola passa! A esquerda do gol, que bela jogada dessa equipe do Figueirense, ele e o tão Mirandinha, é liso esse rapaz, o camisa 11 da equipe do Figueirense. Muito bem, a chegada pelo lado esquerdo da equipe do Figueirense. Passe com o Natan, camisa 7 do Figueirense, Vinícius, esse é o Rian, devolve no Natan, o Gazão rouba a bola, é o cão de guarda do Grêmio, invadiu a grande área para o cruzamento na boca do Google, ele não pegou, soltou! Rinha faz o giro, Mirandinha perde a bola para o Lucas, faz o passe com Wesley. Vem para o contra-ataque da equipe do Grêmio, desce por ali com o Bitello, vira na esquerda, dominou, o Elias a batida, golaço! Gol! E que golaço! O Camisa 9 do Grêmio, faz um golaço aqui no Orlando Scarpelli, a gente vai rever o lance, ele recebeu lá na esquerda, dominou com tranquilidade, trouxe para o meio e acertou na gaveta, meu amigo. Que golaço faz a equipe do Grêmio aqui no Orlando Scarpelli, Newton Blesch, viu? Hebe puxa a bola e acerta um pombo sem asa, um belo arremate, não deu chance para o goleiro do Figueirense, o Antônio, um golaço! Jean, você vê como ele é consciente, a hora que ele dá o tapa na bola, ele já olha para o gol... Aí Elias Manoel, recupera a bola o Figueirense, lá pela direita com o Wesley, lançamento buscando o Índio, conseguiu o domínio, no meio de dois, faz o drible, coisa linda! O passe no meio, a batida nas mãos do goleiro! E Rodrigues não jogavam com o Renato, agora que ganharam sequência, estão dando resultado, um renovou e o outro não quis, o contrato do Juan vencia em breve. A gente vê que, lá vem a equipe do Grêmio, depois a gente comenta, vem trazendo para a batida, direto para o gol! Gol do Grêmio! Amplia o placar, o camisa 10 do Grêmio, Pedro Lucas! Ele recebe, confira comigo no replay, o lance parece despretensioso, ele vem trazendo a resconchute de longe! Ela vai no cantinho e entra, amplia o placar, a equipe do Grêmio, Nilton! Achou um excelente gol já, quem fez o gol não foi o Vini Paulista, já, número 11? Exatamente, Nilton, eu errei! Camisa 11, Vini Paulista, amplia o placar para o Grêmio! E tinha alguém que foi expulso, Nilton, bem atrás do técnico, só pode, porque ele segue ali na beira do gramado. Lá vem o escanteio, a bola vai sobrando para o Wesley, dominou a batida para o gol, defende o goleiro! Afasta dali de vez a zaga! Vai buscar no cantinho o Antônio, veja só comigo de novo no replay! O Wesley ajeitou a batida, foi no cantinho! Ele foi com o Kaique, trabalha atrás com o Erikson, esse aqui é o Emanuel, devolve no Kaique, o passe com o Bitelo, tenta achar o espaço da equipe do Grêmio, tabelinha, deu certo, colocou na frente, posição legal na cara do goleiro, driblou para fazer o golaço! Gol! Elias, mais uma vez o matador, o artilheiro do Brasileirão, aspirantes, Elias Manuel, camisa 9, recebeu, fez o drible, ali meu amigo, ali ele não perdoa, balança a rede Elias, amplia o placar para a equipe do Grêmio, que agora tem 3, o Figueirense tem 0, Nilton Blanchfield. Uma excelente jogada de ataque da equipe do Grêmio, uma troca de passes muito inteligente, acabaram fazendo o lançamento muito bem para o Elias, que tem... está jogando com o Kevin, que é atrás, gosta de emoção, passe com o Wesley, chutou em cima da marcação, vai ganhar o lateral, a equipe do Figueirense. Tenta ali o lance de efeito brilho, não perde a bola, ali o Vini Paulista, o passe no meio com o Pedro Lucas, recebeu por ali, a batida para o gol, o golaço! Gol! O Vini Paulista, amplia o placar para a equipe do Grêmio, ele recebeu na meia lua, bateu de direita na curvinha para a bochecha da rede. Agora o Grêmio tem 1, 2, 3, 4, o Figueirense tem 0, Nilton Blanchfield. Jean Pablo Cardoso, trazer aqui que antes eu ia falar do Vini Paulista, que é um jogador que me agrada muito, jogador que volta, criativo, busca os... Legendas por TIAGO ANDERSON E aí